O Parque Ecológico Urbano O Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo, conhecido pelos vienenses como Caldeira de Dom Prior, localiza-se na margem direita do rio Lima, no troço final da ribeira de São Vicente, um curso com uma bacia de cerca de 5 km² e que drena para o Lima e a par da bacia do Rio de Porto Zelo, a vertente sul do maciço de Santa Luzia. Designado por Avitrade Transição, o ribeiro de São Vicente e as áreas alagadiças envolventes deste espaço de conservação estão sob a influência diária da maré. As variações horárias da salinidade e da temperatura da água, bem como da velocidade da corrente, do caudal e da cota do plano de água, impõem uma distribuição peculiar de comunidades animais e vegetais, o que torna esta área de elevado interesse científico, educativo e de especial vulnerabilidade. Os cerca de 20 hectares do Parque Ecológico Urbano, visitados em 2019 por cerca de 12 mil pessoas, constituem o equipamento dos serviços de promoção da educação e da literacia da Câmara Municipal de Viana do Castelo. No ano Municipal da Literacia Científica em curso, A Câmara Municipal está a ultimar as obras de beneficiação do Parque Ecológico Urbano, um investimento aproximado de cerca de 400 mil euros, bem como o plano de atividades que será colocado à disposição dos munícipes para melhor uso fruto do espaço. Viana do Castelo, território de ciência e de conhecimento. Viana do Castelo, território de ciência e de conhecimento.